Outro caso muito explorado e nítido dentro da ufologia brasileira foi a noite oficial dos OVNIs, professor. Caso espetacular da casuística ufológica brasileira e mundial, caso raro, 21 UFOs, imagine você, 21 UFOs, enormes, segundo as detecções pelo radar, 100 metros de diâmetro cada um, cara, isso é o tamanho de uma quadra urbana, imagine, perseguidos por caças a jato, Mirage, F-5E, que saem da base aérea de Santa Cruz, da base aérea de Anápolis, interceptados, interceptados, coisa séria. A senhora acredita que na época, entre aspas, digamos assim, os militares foram de certa forma ingênuos e não conseguiram de certa forma acobertar isso, não que deveria ter sido acobertado, mas se fosse nos dias de hoje, por exemplo, isso teria tido uma outra dinâmica? A coisa já foi muito rápida. Eu acho que não houve uma intenção de acobertar. Eu acho que desde cedo o interesse dos militares era realmente mostrar para a população, aconteceu isso. Veja você, nós estávamos nos últimos dias, nos extertores da ditadura ou do período de exceção e, no entanto, a iniciativa partiu dos militares, de convocar a imprensa e fazer uma conferência de imprensa para que os pilotos pudessem se apresentar, para que os, além dos pilotos se apresentarem, os controladores de tráfego aéreo, seus comandantes, todos eles pudessem falar a respeito. Foi algo realmente inusitado, algo realmente muito forte, muito forte mesmo. Talvez uma prova cabal de que realmente eles existem. É, sem dúvida nenhuma. Você vê como os militares da Força Aérea, não é exército, não é marinha, da Força Aérea tratam com muita seriedade, com muito respeito à questão ufológica.